Comerciais antigos que, pelo amor de Deus... Cara, tem cada coisa complicada de se assistir aqui. Olá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com o famoso, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando sério. Não, não, não. Não vou deixar ela terminar de falar, não. Misericórdia, comerciais têm limites. Nossa, é assim que se faz marketing. O que eu acabei de ver? Mano, o moleque compra duas coca e ele usa as duas pra subir em cima e pegar uma pepsis. O moleque tá além do pensamento humano. Tá, beleza. Eles começam a uma paisagem bem bonita, vamos dizer assim. Tá, tem uns ursos aí. Oxi, oxi! O cara brotou do nada e começou a cair na porrada com o urso. Olha a treta, olha a treta. Olha lá, olha a treta. Oxi, o que é isso? É comercial de salão. De novo comercial começa com o urso. Tão fugindo do urso. Ih, se ferrou, tá encurralado. Por que ele tá oferecendo uma cerveja pro urso? Ah lá, o urso vai beber. Não! Ok, tranquilo, o carro aí estacionado, suave. Ah lá, pô, vamos repousar em cima do... Eu acho que eu tô meio traumatizado. Tá, o cara andando de carro suave. Ele viu o cara fazendo exercício no meio da estrada. Eu acho que era um exercício que ele tava fazendo lá. Ai, que legal, ele foi acompanhar o cara no exercício. Que maneiro. Eu acho que aquele cara interpretou meio errado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti